Sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Roads, a gente tá fazendo um vídeo por dia todos os dias na parte da manhã e a gente está continuando de onde a gente parou na gameplay passada, onde a gente testou os elixires, colocamos no chão para ver o que acontece, além de outras coisinhas na nossa aventura. Se você é novo aqui no canal aperta o botão de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho da notificação para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo, mas não esquece de entrar no canal todos os dias porque o YouTube infelizmente às vezes não te avisa sempre, então entra no canal porque aí você não perde mesmo, beleza? Vamos que vamos, eu preciso avisar a vocês que está chegando o nosso zoteio de LEGO City Undercover e Mídia Digital para o Playstation 4, se você quiser saber como participar tem um comentário fixado aí embaixo que vai te ajudar a fazer todos os procedimentos, beleza? E mais uma vez quero agradecer a vocês que a gente passou de 10.500 inscritos do nosso segundo canal, se você quiser se inscrever, clica aqui, ainda não saiu nenhum vídeo não, os vídeos vão começar agora em maio e eu espero que você faça isso, vamos ver quantos inscritos a gente consegue ter nesse canal antes de ter o primeiro vídeo. Vamos lá, desafio vocês a encherem esse canal de inscritos aí, eu espero que vocês gostem dos vídeos. Vamos que vamos, caras, eu achei aqui uma missão da rainha, de repente a gente tem que fazer isso aqui, de repente não tem, mas provavelmente ela vai pedir uma casa, então vamos começar conversando aqui. Mas antes, eu salto vocês mestres e construtores que deixaram aí os mestres e construtores lá no vídeo passado, vocês são incríveis, sensacionais, épicos e lendários e apareceu nos outros vídeos também, caras, não deixem de aparecer não, estou só enrolando para aparecer mais gente hoje, olha só que tanto de gente bonita aí. Vamos lá, vamos voltar aqui, eu vim aqui para relaxar, mas os Trolls destruíram minha terra natal. Oh, tadinha da rainha! Ela precisa de uma construção, caras, essa construção tem que ter alguns requisitos, tipo o que parece ser uma porta, tem dois de quatro aqui e não duas janelas, né, parece que precisa ter quatro janelas, um telhado e precisa ser construída. Então vamos ver o que dá para a gente fazer por ela. janela arqueada grande, basicamente parece muito com o que ela está pedindo, então vamos colocar aqui uma janela arqueada grande desse lado, vamos ver se mexeu ali, ó, três de quatro, show de bola, então ela quer mais uma janelinha desse outro lado. Ótimo, caras! E aí a gente vai completar agora a casa da rainha e fazer um telhado. Para agilizar o processo vamos pegar esse bloco um por doze aqui e vamos tentar construir a parada dentro da casa mesmo. Cinza rocha médio, vai! A gente já fez aqui algumas paredes, a rainha já está mega satisfeita com a gente por ter feito essas paredes, mas vamos completar aqui, né, velhos? Vamos fazer um trabalho mais ou menos meia boca, mas não tão meia boca assim, vamos pelo menos completar as paredes para ela. Tadinha, ela está precisando das casas e a cidade natal dela foi destruída pelos trolls e orques gigantes que lutam contra o reino. Que bonito! Ou que triste, né, melhor dizendo. Tentar tapar os buracos todos aqui para pelo menos não entrar nenhum bicho na casa dela, né? Pelo menos deixar aqui tampado, para dificultar um pouquinho a entrada de bichos, eles só vão entrar se ela deixar a janela aberta. Sem querer eu quebrei aqui a parada, caras, então vamos tentar fazer uma porta de hotel aqui para dar uma modernizada na casa dela. É claro, obviamente, a gente tem que torcer para que ninguém note que a gente mudou a porta. Ela vai falar, olha, que porta bonita, é você que tinha escolhido, rainha, sua incrível, delícia, pessoa legal demais, nossa como é bom estar do lado da sua presença. E aí a gente bajula ela um pouquinho e torce para que ela não se lembre disso. Estratégia incrível para lidar com pessoas com ego gigantesco e com poder. Vamos lá, falta só mais um pouquinho para a gente terminar de encher a casa dela e depois a gente vai ter que ver se a gente faz um telhado porque ela exige uma substância, uma substância, uma parada pontuda ali ó, telhadinho. Fechou, show de bola. Não é lá um castelo, mas é uma casinha. E uma casinha que ficou bem bonitinha, eu acho. Estamos tentando montar o telhado aqui para ver se dá certo, caras, para ver se ele reconhece como um telhado. É meio tenso e é meio complicado porque telhado você tem que calcular muito bem o que você está fazendo. Eu não calculei absolutamente nada, então as chances são de que ou ele vai ficar mega torto ou ele não vai encaixar ou ele vai ficar mega IP Blaster bizarro. Mas a gente está fazendo no meia boca aqui, um meia boca, não tão meia boca assim, vamos ver no que dá. Olha lá, estamos conseguindo fazer ficar mais ou menos pertinho um do outro, só que vai ficar muito desproporcional se a gente continuar subindo o nosso telhado. Mas de repente encontra um no outro ali e a gente vai ter feito um ótimo trabalho. Uou, espera aí, espera aí, espera aí. Ela aceitou isso aqui como um telhado, caras. Maravilha, parabéns para a gente, show de bola. Mas agora a gente vai completar essa parada porque se não quando chover ela está só um pouquinho lascada. Ela vai ter que comprar aí uns 300 litros, 757.4910 kg de balde para poder segurar a água que vai cair na casa dela. Show de bola. Estamos aqui bem na beiradinha do negócio. Aí agora para encaixar a gente faz o seguinte, a gente pega isso aqui, pega um peção de 1x12 e encaixa aqui assim ó, no meio delas para ficar bonitão. E aí a gente precisa só de encaixar uns 3 ou 4, está tudo super certo. Chega aqui no canto, puxa para baixo, ajeita e pronto. Show de bola, caras. Temos aqui um telhadinho. A gente acabou construindo na mesma cor da casa, velho. Vamos agora só fechar ele aqui. Agora que a gente vai terminar de enfeiar tudo, mas tudo bem. Vamos colocar a parada aqui e outra aqui. Agora mais um aqui e outra aqui. Vai ficar só meio desproporcional e meio horrível, mas não tem problema. A gente faz um negócio horrível agora, porque afinal de contas a gente está só tentando fazer a quest, puro interesse. Vamos lá, mais um aqui. Agora acho que já dá para colocar uns aqui assim ó. Ih, caramba. Começou a ficar grande demais, então vamos pegar um por 6. Sim, beleza. E agora dá para já encaixar aqui assim que já tampa a parada. Tampou. Tampou. E ficou horrível, mas tudo bem. A gente terminou a parada e o lado de lá fica livre para ela poder ver o sol, o céu, as nuvens, as estrelas e sonhar. Temos uma alma de uma rainha aqui e temos a rainha original. Então, maravilha. Você terminou? Terminei. Show de bola. E temos mais um bloquinho dourado desta rainha. Não sei se isso abre a quest da rainha, por isso a gente não achou até agora, mas eu não achei. A gente já foi em mais de 10 cidades e não achamos a quest dela. Vamos deixar para lá e vamos deixar o acaso nos ajudar. Então temos a rainha aqui, já tínhamos ela, a quest dela está pronta. E agora eu quero fazer o seguinte, caras. Nesse mundo aqui, esse mundo é um mundo novo que eu criei, temos 4 dungeons. Então vamos tentar em todas elas, super rápido, destruindo tudo que a gente vê para pegar 4 peças mitológicas. Bora lá! Enquanto a gente se dirige até a primeira dungeon, eu quero que vocês me deem uma nota. De 0 a 28, qual nota vocês dão para a casa que a gente acabou de construir para a rainha? Comenta aí. E vale dizer que eu agradeço muito a vocês que disseram que estava igualzinho a minha imitação para o Silvio Santos, cara. Eu uma vez imitei o Silvio Santos para o Silvio Santos e ele achou que o pensamento dele estava falando com ele de tão igual que era. Outra vez eu cheguei perto de uma pessoa e falei mal, oi, eles acharam que era o Silvio Santos e que já ia dar 1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, e se demitiram. Acredita em mim, isso é a internet. Caras, vamos já aproveitar que a gente chegou na primeira dungeon e vamos cavar aqui nos pontos dos tesouros, porque aí ao invés da gente descer, seria bom a gente descer, pegar o dinheiro todo e tudo mais, mas ao invés da gente descer, a gente só chega aqui ó, vamos ter que cavar um pouquinho mais agora para voltar aqui em cima, para poder ficar no nível do tesouro. Aí ó, e agora a gente já interage com ele e pega a chave e depois vai catar do outro lado lá, porque aí a gente vai pegar os itens raros e com certa velocidade. A gente está com um pouquinho de pressa agora para pegar esses itens. Não vamos passar por dungeons, porque nas gameplays anteriores a gente já visitou dungeons, muito embora seria incrivelmente espetacular para nosso dinheiro. A gente está com 663 mil, essas dungeons dão 200, 300, 400 mil para você que entra nelas e sai quebrando tudo que você encontra por lá. Chegamos no primeiro tesouro, vamos pegar o dinheiro que tem aqui do lado dele, isso aqui já vai bastar para a gente pelo menos nesse primeiro momento e os esqueletos vão começar a nascer aqui. Dá uma bundada a nosso personagem principal dessa gameplay. A gente vai fazer outro personagem já já. Mas vamos lá, vamos usar ela, ela se parece muito com a Electra ou com a irmã do Kai de Ninja Co. Vamos só quebrar esse outro aqui, isso, uma bundada ajudou, fomos para 700 e poucos mil. Vamos usar nossa chave dourada agora neste baú e torcer. Para que... Ah, gente, ainda tem que abrir. Eu sempre esqueço de abrir depois que a gente abre o cadeado. E torcer para uma arma lendária, ó. Um arco e flecha aparentemente normal. Vamos ver se ele atira alguma coisa, parece que é um arco e flecha de ácido, caras. Vamos lá, vamos atirar aqui primeiro. Essa caveirinha aqui, ó. Ó. Parece um arco e flecha paintball. Que isso, caras. A gente vai ver ele em breve. Vamos só pegar esse ouro aqui. Que dinheiro também. Que a gente também precisa de dinheiro, né, gente. Vamos atirar ali, ó. Arco de tintas, cara. Quando você for jogar paintball, você pode usar a arma de paintball. Ou pode também usar o arco e flecha de paintball. A flecha, então, tem uma pontinha onde ela tem tinta. E a gente está pintando ali, ó, lindamente. Fazendo uma arte. Vamos para mais uma dungeon. Sabe o que eu estou com saudade? De matar encrenqueiros com o nosso arco de lava. Então, aquele ali está muito desprevenido, despercebido. Vamos ajeitar ali, ó. Ele foi para um outro cantinho. Vamos ajeitar e atirar perto dele ali, ó. Ou. Tá morto. Ai, destruí o nosso helicóptero meio que sem querer, encrenqueiro safadinho. Olha o que você fez com a gente, rapaz. Vamos lá. Atira de um lado, atira do outro. Atira mais um pouquinho. Lava, lava. Lava. A gente tem que acertar não ele, mas próximo dele. Para a lava bater no chão. Olha lá. Queimou ele de novo. Ele está saindo correndo. Mas ainda está parado de boa ali. Vamos tentar acertar o chão ali perto dele. O problema é que tem uma mira automática. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma isso. Mais isso. Isso aqui. E essa aqui. Para de defender. Para de queimar. Eu quero acertar o chão. Aí, ó. Beleza. Tem lava em todos os lados. Agora é só jogar uma lavinha aqui na frente dele. Muito mais tenso do que eu imaginava. Pronto. E agora? E agora? Queimou, rapaz. Queimou. Beleza. Aí pegamos aqui agora a nossa pecinha. Saímos com a bunda queimada também. E agora sim. Para a próxima dungeon. Tem outra quest da rainha aqui, caras. Uma outra quest onde a rainha vai pedir para tirar foto. Eu preciso enviar uma mensagem. Mas todos os pássaros saíram. Você pode ajudar? Então ela precisa de corujas. Vai dar uma de Harry Potter. E precisa também de corvos. Corvos a gente conseguiu. Orgulhosamente. Posso dizer que a gente conseguiu. Vamos então tentar colocar corujas e corvos aqui. De repente fazendo essa outra quest. Abre mais quest da rainha. Por que não? E a gente já está aqui do lado dela. Vamos lá, Alteza. Será que a gente tem os bichos que precisa? Ó. Coruja marrom. 1250. Uma coruja. Duas. Três. Você vai pegar só os marrons, né? Não vai pegar a coruja branquinha para mandar uma Edviges, não? Ah, ok. Corvo. Vamos lá. Corvinho. Um corvo correio, caras. Ótimo. Três. Quatro. Um. E cinco. Eu acho que era só uma desculpa que ela está dando para ela ficar uma louca com um monte de animais ao redor dela, velho. Vamos ver. Ganhamos um bloquinho dourado. Maravilha. Continuamos sendo messa e construtores. E olha só os pássaros todos voando. Ela estava em um aviário. E com isso, rainha, eu vou embora. Adeus. Vamos para a próxima dungeon agora sim. Mas primeiro, antes de ir pra... Tô zoando, tô zoando. Vamos pra próxima dungeon em 3, 2, 1 e... Próxima dungeon! Chegamos, cara. Excelente. Aqui em cima a gente ainda tem um dinheirinho assim. Já pode chegar socando ele. E vamos lá. Destrói isso aqui pra gente pegar um pouquinho mais de grana. Excelente. Será que a gente chega num valor decente aqui depois que terminar de passar por essas dungeons? E agora é a hora da gente encontrar os baús. Vamos chegar no meio da floresta e fazer um pequeno desmatamento aqui. Não é o que eu gostaria de fazer. Fico muito triste com isso. Mas depois a gente repõe. Seja em on ou seja em off. Vamos lá. Chegamos no ponto aqui. Excelente. Já estamos aqui. Nossa senhora. Tem foguinho saindo e tudo mais. Mas chegamos. E aqui a gente vai pegar mais uma chave. E essa chave vai abrir outro baú. E o outro baú vai ter coisas lendárias para a nossa alegria. Vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Pegar um pouquinho de dinheiro que a gente pode. Olhar os esqueletos. Rir da cara deles. Pegar dinheiro do baú branco que tem coisa roxa. Que é o que a gente adora. E... Olha. É um enriqueiro com baguete. Já rodou também. Uma baguetinha para nós. De repente a gente usa isso para alguma coisa. Calma isso. Mais isso. Mais isso. Botamos o jetpack. Usamos para poder sair da floresta na direção que a gente quer. Que é a da dungeon. Esse jetpack ele é meio fuleira cara. Ele é meio assim. Aí a gente vai. 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 É isso aí. Por isso que eu não uso com tanta frequência. Porque eu não tenho muita paciência para ficar fazendo isso. E eu fico tonto de tanto subir e descer assim. Mas chegamos onde a gente queria. Ok. Acho que foi eficiente. E pronto. Descobrimos aqui o ponto onde a gente queria chegar. É mais rápido esse sistema aqui. Só que a gente não tem a adrenalina e a alegria de passar por dentro da dungeon. A gente não enfrenta os inimigos. A gente não vê o perigo e o caos. Nem acha mais moedas. Tem um monte de vantagens de você quando você está com muito tempo e tudo mais. Passar pela dungeon de um jeito decente. Que não seja esse aqui que a gente está usando de achar os faróis. Que mostram onde estão os baús. Caramba. Essa aqui vai ser mais tensa hein cara. Vamos logo abrir. E depois a gente explode isso tudo e pega tudo que a gente conseguir de grana. Vamos lá. O que será que a gente vai ganhar? Qual arma será que a gente vai ganhar? Uou. O que é isso? Uma katana normal? Você está me dando uma arma lamentável agora? Caramba. É muito esqueleto cara. A gente já enfrenta todos eles épicamente. Agora meio que como uma Electra mesmo. Usando uma katana. Destruindo nossos adversários. E brincando de matar esqueletos. Excelente esse combate. A gente versus um milhão de esqueletos infinitos. Mas estou me cansando desse combate infinito caras. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegá-la. A mega zuca. A arma que põe um fim em tudo isso. E... Nossa senhora. Abrimos uma cratera. Vamos descer lá embaixo para pegar todo o dinheiro que a gente pegou. Quebrando tudo isso. E vamos embora. Chegar na terceira dungeon. É isso aí. É exatamente onde a gente estava planejando chegar. Vamos que vamos. Destruir todos esses baús. Essas coisas incríveis. Pronto. Explode ele. Explode esse outro aqui. Show de bola. E vamos catar as paradas. O que a gente ganhou foi uma espada ninja. A gente não tinha essa espada ninja, se não me engano. E a gente agora vai pegar alguma coisa aqui e torcer para que seja alguma coisa brilhosa, estilosa, épica ou alguma coisa do tipo. Primeiramente a chave da terceira dungeon. Perfeito. Uou, 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 uou. Olha o que temos aqui, cara. Nós temos uma personagem diferente que é a garota viking. Ei você. Minha barriga está roncando que nem um trator. Me traga um pouco de comida. Aceitar. A garota viking tem quest que abre quando a gente faz as quests da rainha. Ela é uma das coisas pelas quais eu estava procurando a rainha. Então estamos aqui abrindo a garota viking. Ou a mulher viking. Vamos usar a roupa dela agora? Ela está usando a carne que a gente deu para ela para lutar contra trolls. Isso é que é viking mesmo, cara. Viking raiz. Ô, tadinha. Ela acabou de ser destruída. Dá para pegar a nossa carne? Não. A gente quer recuperar a carne que a gente acabou de entregar para ela. Tadinha. Pelo menos a gente conseguiu abrir a garota viking. Vamos então usá-la agora no nosso personalizador. E o legal dela é que ela vem com o chapéuzinho viking que a gente pode usar depois para poder fazer um cara viking se você quiser. Né? Olha só. Vamos procurar o chapéuzinho... Cadê o chapéuzinho viking? Acabei de falar que ela vem com o chapéuzinho viking, gente. Ah, que vacilo. Vem com o cabelo também. Então, se você quiser fazer um cara viking, ele tem que ter um cabelão também. O que está de boa. Está de boa. Ok. Vamos lá. Uma moça. Olha a carinha dela, cara. De dor, porque está pisando perto da lava. Vai lá. Tadinha. Oh, muito bonitinho, né? O rostinho. Dá para a gente ver muito bem, porque ela está saltando muito para um lado e para o outro. Vamos usar a nossa chave dourada, cara. E o que vocês acham que vai sair? Eu acho que vai sair uma mega ogiva nuclear dourada de tintas. E não. Ganhamos uma picareta. Então, pelo que eu estou vendo aqui, as dungeons já começaram a não nos dar mais armas lendárias. O que é terrível e triste para nós. Vamos analisar mais uma vez ela. Olha só, bem bonitinha, né? Ela está em primeira pessoa. Agora sim, está em terceira pessoa. Cheia das dungeons. Ela tem uma cara de alegre, mas também ela fica bolada. Olha ela andando toda pomposa. Fazendo a dança dos vikings. Vamos usar as habilidades dela para a interação. Ela ri. Manda beijinho. Que bonitinho. Olha lá. Ela vê se ela está vendo mesmo. Bate palminha. Show de bola. Olha as horas e fala. É hora de dormir. Ela dá pulo duplo? Dá um pulo duplo viking. Show. Bacana. Estou vendo aqui. A gente podia ter o martelo de Thor, né? Mas infelizmente não temos. Então temos uma bola de futebol. Vamos ver o que ela faz. Olha lá. Crack da bola, caras. Show de bola. Faz embaixadinha. Que isso, cara. Já contei aqui uns 30 embaixadinhas sem deixar cair. Ousada pacas, velhos. Vamos então para a última dungeon. Vendo o que dá. E aí, cavalo. Quer jogar bola? Ó, dibrou o cavalo, cara. Ó, ó, ó. E aí, rainha? Uou! 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 Toma essa, rainha. Pega a bola aqui, ó. Estou andando em cima da bola. Ó, ó, ó. Que isso, cara. Abre o olho, Titi. Hã. Temos uma outra quest aqui no caminho. Eu não sei se a gente já fez. É a desse cara aqui, ó. Nosso rei exige que a gente tenha algumas armas novas para batalhar. Ok, caras. Eu não sei se a gente tem essas armas vikings. Eu não sei. Eu acho que a gente deve ter pegado lá na arena dos trolls. Vamos dar uma conferida. Ó, a estante de armas medievais a gente tem. Ele quer duas. Então botamos aqui. Outra do lado. Show de bola. Estamos armando um exército de trolls. Que bom que a gente é, né? Aqui bem embaixo a gente tem um barril de espadas. Eu não sei por que tão afastado do resto das paradas. Ele quer três barris de espadas. Ótimo. E agora a gente vai colocar aqui a estante de espadas. Com mais espadas. Então mais uma aqui. Ele quer que coloque dentro da parada, né? Então um aqui. E outra bem aqui do lado. E completamos a missão desse jovem que só deu dinheiro pra gente. Tomara que abra outras missões. Bacana. Armamos o exército deles. Incrível. Finge que ninguém viu, hein? Vamos embora. Preciso combinar uma coisa com vocês, cara. Se perguntar quem armou o exército dos trolls, diga que foi o Agente Williams. Aquele lá da S.H.I.E.L.D. Só isso. Do Lego Avengers, do Lego Marvel Super Heroes que a gente fez aqui no canal. Fala que foi ele. Tá tudo certo, tá? Culpa do Agente Williams. Estamos chegando na quarta e última dungeon. E, cara, vocês se lembram de algum personagem que a gente viu? Você que tá acompanhando essa série desde o começo e tudo mais, principalmente, deve saber. Se lembra de algum personagem que a gente viu e não abriu ainda, tirando o espantalho? Acho que é o espantalho mesmo, que a gente não tinha a arminha de água quando a gente foi lá. Tô tentando lembrar aqui se falta mais algum personagem, mas eu só consigo lembrar do espantalho. Então deixa nos comentários aí se você se lembra de algum que a gente ainda não abriu. Vamos pegar a nossa chave. Show de bola. Come os negócios de porrada. E olha só, a gente tá voltando a ter um milhão de pecinhas, cara. Maravilha. Já tão me sentindo feliz. Quem sabe a gente consiga atingir essa marca aí o mais rápido possível também em inscritos. Por isso que eu sempre fico enchendo o saco de vocês pra vocês deixarem like, pra vocês ajudarem. Porque cada like que vocês deixam é uma ajuda que vocês dão ao canal. Cada comentário que você deixa é uma ajuda que vocês dão ao canal. Eu tô falando isso. Vai tentar bater nesse outro negocinho aqui. Mas, pelo visto, este baú não quer ser aberto. Então vamos abrir aqui primeiro com a chave dourada. Depois a gente explode isso tudo. Vamos ver se o jogo vai nos dar algum item raro ou se vai nos dar algum item lamentável. E... Nada? O que a gente ganhou? Nada? Eu tentei olhar ali do lado e não vi nada, cara. Será mesmo que o jogo não nos deu mais nada? As dungeons acabaram de dar todos os itens que elas podiam dar? Não pode ser. Vamos dar uma bomba grande ali, então. Vai lá. Os caras estão preparados. Nossa. Explodiu todo mundo. Excepcional. Agora a gente pega a grana. E vai embora. A gente não ganhou nada na dungeon. Isso significa que provavelmente a gente já tá abrindo tanta coisa que o jogo já não tá nos entregando mais coisa. O que é interessante e ao mesmo tempo tenso. Mas interessante porque a gente pode começar muito em breve a segunda fase do HLU. Não tem o MCU Marvel Cinematic Universe? O universo cinematográfico da Marvel? Então, Hagazo Lego Universe. O universo legístico do Hagazo. Ficou incrível, não ficou? Fala aí. Uma coisa que eu preciso saber, caras. A gente ganhou várias e várias maçãs douradas. Vamos ver quantas a gente tem. A gente tem oito maçãs douradas. Vamos jogar uma no chão pra ver o que acontece. Será que nasce uma macieira dourada? O que você acha que acontece? Coloca aí nos comentários enquanto eu conto até três e jogo uma maçã no chão. Um, dois, três. E... Nada aconteceu. Não! Eu só perdi a minha maçã. Foi isso. Quem teve a ideia de jogar uma maçã de ouro no chão, gente? Valia mais do que dinheiro. Agora eu vou te matar, seu encriqueiro safado. Eu preciso de uma maçã pra repor a que eu joguei no chão. Me dá essa aí. Fica tudo bem. Tudo tranquilo. Estamos quentes. Agora é hora da vendinha, cara. Minha vendedora está presa em cima das... Ah, que beleza, né? Vamos subir nesse pinheiro e vamos ver no que dá. Se a gente consegue encontrá-la ali, ter um certo conforto na hora que a gente for comprar coisas. E será que ela está vendendo coisas que prestam? Vamos dar uma olhada. Tem um cristalzinho azul. Ótimo. Uma poção mágica amarela. A gente já tem uma, não sei porque eu gastei 55 mil. A gente já está perto de não ter mais um milhão de pecinhas. Mas eu não vou comprar mais nada. É só uma maçã verde escura. E é basicamente só isso, porque eu quero ficar com um milhão de pecinhas. Maravilha. Nessa gameplay a gente fez a coisa da rainha. A gente achou mais uma personagem, que foi esta viking incrível. Achei ela muito legal. Comenta aí o que vocês acharam. E na próxima a gente vai abrir as paradas lendárias. Vamos ver se a gente foca aí para abrir umas três ou quatro paradas lendárias e pecinhas lendárias. Falando nelas, vamos só fazer mais uma aqui. Qual que a gente vai pegar, cara? Vamos botar uma pecinha lendária aqui. Vamos botar um x1 lendário, que até agora é o meu bloquinho preferido lendário. Bota uma aqui. Sai colocando o outro aqui também. Show de bola. Coloca mais um aqui. E mais um deste lado. E aqui no meio, porque eles são todos dourados, a gente faz nascer o dragão dourado. Vocês viram o episódio onde a gente abriu todos os dragões, não viram? É um episódio muito incrível, muito legal. E o dragão dourado está aqui junto com as pecinhas douradas para a gente dar um fim a essa gameplay. Obrigado por terem assistido, caras. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de assistir outros vídeos do canal. A gente está fazendo três por dia. E a gente se vê no próximo vídeo, ainda hoje. Pode contar com você? Ó, olá, hein? Tchau.